Esse crime aconteceu em Água Limpa, Silvia, que fica na região centro-oeste aqui do estado, a 195 quilômetros da capital. Como você disse, essa jovem aí é Yasmin Bialc, ela que foi assassinada com quatro tiros a queimar roupa. O suspeito foi identificado como Marcos e seria o filho de um vereador ali da cidade. Segundo informações da polícia, os dois foram se encontrados perto de um posto de combustíveis ali na cidade e tiveram uma discussão. Ele tentava reatar o relacionamento com Yasmin, que foi irredutível, não queria voltar, porque já tinha ali um histórico de agressão envolvendo os dois. Ele então, a queimar roupa, deu quatro tiros contra essa mulher, entrou dentro de um veículo e fugiu em direção a Buriti Alegre. A polícia informou que até agora, infelizmente, não conseguiu encontrar este suspeito de ter cometido o assassinato. Mas que as buscas ali na região, inclusive, toda a polícia militar, polícia civil, ali da região de Água Limpa, Buriti, Alegre, todos foram acionados na tentativa de encontrar este homem que teve o veículo já identificado. Então, deve ser uma questão de tempo para que ele seja preso pela polícia. Silvia. Você não tem dúvida, acredito que eu também, né, não tenho dúvida aí, porque é um crime totalmente premeditado. O que a senhora está fazendo armado para ter uma conversa com essa menina? Exatamente, viu, senhor? Inclusive, nós temos aí, né, um áudio, um vídeo, na verdade, do delegado responsável pelo caso, que vai dar mais detalhes a respeito deste assassinato. O autor, que é seu ex-companheiro e que mantinha um relacionamento com ela há aproximadamente oito meses, em virtude de uma separação recente desse casal, e não aceitando o término desse relacionamento, procurou ela na cidade e, assim que ele viu ela na via pública, sacou uma arma de fogo e efetou seis esparos. Desses seis esparos, quatro atingiram a vítima, que veio a óbito ainda no local. Além disso, a Polícia Civil teve a informação junto ao MLT que a vítima estava gestante de três meses, o que, além do feminicídio duplamente qualificado, também vai imputar a esse agressor, a esse autor, o crime de aborto. E aí, Silvia, mais um crime de feminicídio, como você disse, e agora a polícia tenta localizar este homem, que é conhecido ali, mas é pra gente. A polícia só passou o primeiro nome dele, que seria Marcos, que seria o filho de um vereador da cidade de Água Limpa. Agora a gente fica na expectativa que ele seja preso e pague pelos crimes que cometeu.